O que é muito grande para o Business Trust? Oh! O que é isso? O que é isso? No meio da noite cada painel deste roda e estes robôs ficam diferentes. Bom dia, estamos aqui no Dubai. São o quê? Oito e um quarto? Oito e meia. Oito e meia. Primeiro voo feito Lisboa para Dubai. Vamos esperar aqui umas duas horitas. Fazemos o voo para Beijing. Podem ver aqui o nosso pequeno almoço. O que seria interessante no lounge do Dubai, da Emirates, é que vocês podem comer o que vocês quiserem. Nós voamos sempre com a Emirates. Já temos o cartão Google. Ou seja, nós em qualquer lounge que eles tenham aqui no aeroporto ou em nível mundial chegamos a voar por eles. Chegaste lá e depois já vos vou mostrar. Epá, tens uma variedade de comida incrível. Frango, arroz, ovos mexidos, as zonas decoradas. Quem quiser ver um champanhe às oito da manhã também pode ver um Moishangong. Aqui podem ver também na parte de cima. Mais comida. Isto é zona de fumadores. Mais comida, mais bebida. Zona de fumadores aqui. Bem simpática. Zonazinha bem simpática, né? Isto é que eu gosto. Vamos agora fazer o segundo voo. Este voo é mais ou menos seis horas e meia. Máximo sete. Chegado a Beijing, hoje temos um dia lá de descanso. Pela vontade. O Fábio também já estava ao caso de adormecer. Já nos vemos. Até já. Imagina fazer um upgrade a todos. Sim. Tanto fixo. Bom, vejam bem. Primeira vez que o Fábio vem connosco, né? Para fora. Para fora? Um viagem longos, né? Emiretis fez um upgrade para a business class de borda. Vejam bem. É só que o homem. É que o homem acabou de criar a conta de milhas. Acabou de criar a conta de milhas. Já. E já tem um upgrade de borda. Emiretis. Isto não é publicidade paga. É a melhor companhia. Se quiserem fazer publicidade também. Se quiserem nos patrocinar, pá, emiretis. Nós estamos completamente disponíveis. Eu só vou emiretis de qualquer forma. Portanto, é assim. Vamos todos juntos. Este novo vai surgir. Vamos estar ali numa brincadeira. O Fábio vai ter a ver. Nível de atratais. Aquelas maravilhas que a gente gosta. Ficar bem. Ficar para vizinho. Bora. Vão nos receber. Vão nos receber muito bem. Vai ser bom. Vai ser excelente. Qual é o meteo? A 16 é? Agora vamos dizer se conseguimos chegar todos juntos. Business Classes, a Bíblia. Tu é que estás a ver muito de tal, é? Eu me choro. Lá que ganha. Tens de vir mais vezes, se calhar. Estás a achar de cena? É? Logo de tal, ou não? Não. Lá tu vai, hein? Bem, eu vou via, eu quero ver. Um minuto ali, até vier. 2,10, 1,10. Um minuto ali. Vamos lá, de corte. Um minuto ali, um minuto ali. 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 Já chegámos, finalmente. Beijing. Terminamos. Terminamos a parte ali dos vistos. Tudo e segurança. Agora, temos uma viagenzinha de mais ou menos meia hora até o hotel. Aqui são 11h47, nós saímos de Lisboa às 9h30 da noite. Queria encontrar um celular na China. Não foste o que vieste comigo? Este é só um check. Depois vamos jantar. Um tempinho mesmo da treta. Se é para chover o dia todo, acho que a noite não vai estar. Estamos aqui numa chuteca que se chama One Third, aqui em Beijing. É a maior chuteca em Beijing. Top 10 de DJ Megas, de clubes. A nível mundial. Isto é uma estrutura gigante. Piste ali no meio. Isto é tudo privado. Isto aqui é a parte de trás da cabine. Vocês podem ver que isto tudo é LEDs. Nós temos um painel de LEDs maior que a maioria dos festivais na Europa. Isto é tudo LEDs e robôs. E depois, a meio da noite, cada painel destes roda. E estes robôs ficam diferentes e ficas com o painel de LEDs por trás. Agora sim. Como vocês podem ver aqui, podem ver o tamanho do ecrã, isto em termos de LED é muito maior do que qualquer discoteca que vocês podem apanhar e a configuração da discoteca, agora vamos embora, a configuração da discoteca é, como vocês podem ver, tem esta zona toda de privados, está sempre tudo cheio, as pessoas pagam para estar, pronto, estes espaços privados, tem a pista de dança ali no meio, uma vista incrível e depois vejam o nível do robótico, isto é tipo um festival, todo o comprimento, no teto inteiro, vocês têm robôs, 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 é um setting tipo festival, portanto está aqui, dinheiro investido, a sério, isto é, basicamente estes armários aqui é onde eles guardam as bebidas, cada mesa tem uma equipa para servir aqui as pessoas, e eles guardam aqui os copos, etc, e quando as pessoas em vez de servirem, têm sempre alguém do staff, que vem, um staff gigante, que tem muita gente a trabalhar, vêm e servem as pessoas. O restaurante já, não é? É, 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 é. Então, assim, eu tenho que ir fazer uns ajustes ali ao meu set, eu hoje vou fazer um set mais curto do que é habitual, normalmente eu toco 90 minutos, aqui neste fim eles preferem um formato de 60 minutos, mas tenho que estar preparado para, pronto, para um cenário diferente daquilo que eu estou habituado, não tenho tanta margem manobra para experimentar esta ou aquela outra, então aqui tem que ser mais preciso naquilo que eu quero, em termos de set, vamos ver, está bom. Está a comer bem? Fique bem. Ah, eu fiquei bem, eu fiquei bem, olha, estes carros é que devia... Isto é eletro? Isto é eletro? Não, melhor. Isto é perfeito para tudo? Para tudo isto é o perfeito. É o que eu gosto mais. Para o qual é isto? No japonês é este, cara. Esta minha ida à casa de banho vai dar que falar, isto vai ficar na história. Agora descansar um bocadinho. Isto não está nada bem, eu vos sei muito sincero. Probabilidade da malta aqui do hotel sentir um termelico, não é? Algo em termos de 7.2 escala de rio isto. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Não tem esse que eu queria usar o t-shirt. Estamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O clube foi fechado durante a pandemia, ou foi fechado? Fechado quase um ano. Um ano? Sim. Na Europa, fechamos dois anos fechado. Um ano. Um ano. Tudo, sem clube. No clubs, no clubs. Em 2019, China foi se tornando um lugar que as pessoas estavam B e super entusiasmado com a música. Na parte da China, eu acho, para a música eletrônica, lembra? E aí, boom! Na Europa, quando nós somos dois anos, nós já estamos jogando futebol, sabe? Na Europa, o mundo está jogando, né? Cosa tem uma jogação de M.C. Pronto. Primeiro kick, China, muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Muito bom. Foi muito bom, muito bom. A produção... Foi realmente bom. Bom, já foi a primeira data. Agora é a fazer a mala. Dormir o quê? Meia horita? Não, mas quatro. Quatro? Achas? Fantástico. Não ia ganhar. Agora o quê? Seis horinhas? Vai. Para dar, vai. Seis horinhas de comboio... Nós estamos aqui na estação de comboio de... De Beijing. Vamos de comboio de alta velocidade... Até Hangzhou. Combramos mais ou menos seis horas. E hoje temos outra data. Top Rank Club. Spinning Sessions. Vamos! Bullet Train. É como se chama. É o comboio de alta velocidade. Meu Deus! Cansado. Hã? Não estás? Se calhar temos mais uma hora de carro até... Temos que comer... E dormir. Temos agora aqui fazer o... Sound check. O Luan ficou a preparar o set. Chegamos a pouco de Beijing. Temos que comer muito tempo. Seis horas mais ou menos. Vamos ver como é que isto está. Parece que ele está tudo top. Aqui na China. Mas... É tudo ali. Impecável. Som de system. Visuais. Tudo em carro. Vamos ver. Também está aqui o 22 Bullet. E vamos ver como é que isto corre. É isto. Está tudo bem? Está tudo bem? Ah... Abrem só um champanilha para eu beber-lhe. Quando estou aqui assim... Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Mas ver a diferença quando o segmento está mesmo fresco. Mas isto é um seu problema diferente? Este é bruto, não era D'Ontr, não era igual ao D'Ontr. Este é mais forte. Não. Os promotores foram um dos primeiros a trazer-me aqui à China. E ele trouxe uma discoteca que se chamava Lynx. E então a discoteca já está fechada. Toda a discoteca era feita em cobre. Era de cobre, certo? Todas as paredes, tudo. Tudo era feito em cobre. Imagina o preço do investimento daquilo. Neste momento já fechou. Eu me lembro quando você me disse que tudo era cobre. E eu pensei, wow, é grande. O tempo flui, certo? É tão rápido. É louco. Este é obrigado pela questão da Disé šão. O time do 1986 de 18 presente. Disé, eu sei. Estão tentando... ...ter acceso para licenar as táticas. Não roubam as mineiras. E aí